Tudo bom, pessoal? Faz tempo que eu não gravo vídeo no carro, né? Bom, vamos lá. Eu quero falar esse vídeo, comentar com vocês sobre um ciclo de palestras que eu vou fazer no Brasil. Vai ser agora em maio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou escrever aqui na tela e vou deixar aqui na descrição para que as pessoas que tenham interesse em participar mandem um e-mail para a gente e a gente vai mandar para vocês todos os dados de como vai ser, quanto vai ser, quando vai ser, quais são os temas das palestras e o que vai acontecer. Eu quero palestras mais enxutas, que eu consiga ter um pouco mais de contato e proximidade com as pessoas para explicar sobre uma série de coisas. Muitas pessoas têm dúvidas de como estartar um processo de migração, seja ele empresarial, seja ele pessoal, seja ele familiar. As pessoas muitas vezes não sabem o que fazer, acabam abrindo qualquer coisa, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja onde for, abrem qualquer coisa pela simples necessidade de sustento e isso é um erro que as pessoas cometem sempre. Eu acho que a coisa tem que ser muito mais personalizada, muito mais direcionada para a sua capacidade profissional. Então eu quero falar bastante sobre isso, quero falar da questão familiar, que às vezes as pessoas se esquecem, dúvidas de quais são os primeiros passos de como sair do Brasil, como chegar num outro país, quais as formas de se fazer isso, quais as possibilidades de fazer isso, quais são os requisitos, sejam eles financeiros, sejam eles legais, sejam eles estruturais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente fazer. Eu estou indo, na verdade, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, possivelmente eu já estarei aí no Brasil. Eu vou fazer um piloto dessas palestras em três universidades que me convidaram. Estarei nessas universidades nesses dias, mas não vou, essas palestras são fechadas especificamente para os formandos, de direito, no quinto ano de direito, eu vou falar sobre direito internacional para eles e vou falar um pouco mais sobre essa questão externa, exterior, de mudanças e planejamentos e uma série de coisas. Vou aperfeiçoar isso, vou lapidar isso e em maio eu estou de volta para fazer essas palestras, tá? Em maio eu quero passar por algumas cidades que já está mais ou menos certo, começando por São Paulo, São Paulo eu devo fazer três palestras, São Paulo, Jundiaí e Campinas, vai pegar ali naquela região, Jundiaí e Campinas, e uma outra no interior que a gente ainda está fechando. Aí eu devo descer para o Paraná, fazer uma em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, aí eu subo de volta para São Paulo para uma outra, só em São Paulo capital mesmo, aí eu vou para o norte, vou passar em Goiás, vou fazer em Goiânia, vou para Pernambuco, fazer uma em Recife e devo ir para Fortaleza. Então, quem tiver interesse, certo? Já manda aqui embaixo, olha o e-mail aqui embaixo, já mandem o e-mail dizendo, olha, eu tenho interesse, quais são os locais, quais são as pautas, eu quero fazer palestras um pouco mais longas, né? Eu não gosto daquelas onde a gente chega, fala uma hora, enfia a informação na pessoa e tchau. Eu quero fazer um negócio mais pessoal, eu quero fazer mais um bate-papo, um esclarecimento de dúvida, lógico, vou fazer a apresentação de vários painéis e eu quero também ter a interação das pessoas que estão ali para que elas realmente saiam dali com as dúvidas esclarecidas e sanadas, tá? Então, eu acho que essas palestras devem ter aí em média 3 horas, talvez um pouquinho mais, porque eu quero realmente fazer a coisa bacana e com grupos um pouco menores. Quem tiver interesse, manda e-mail para a gente ter ideia do público que a gente vai ter em cada uma das regiões para a gente conseguir estruturar realmente uma coisa de qualidade, uma coisa bacana para que realmente sirva de base para as pessoas que pensam em sair, ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Eu hoje estou aqui em Miami. Possivelmente, quando esse vídeo for editado e publicado, eu já estarei no Brasil, mas eu vou ficar pouquinho tempo, porque meus compromissos aí estão super apertados, depois eu tenho que voltar para cá. Possivelmente, depois eu estou indo para a Espanha para assinar um outro contrato daquele portal que a gente criou, que se Deus quiser vai ser uma coisa diferente, nova e que vai agregar uma série de facilitações para as pessoas que estiverem junto conosco. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.